O Passeiro Caio Oliveira Pra amar todo dia, ter a sua companhia, outra metade, saudade E juntar com a solidão, e trocar tudo por essa paixão Eu só não queria a agonia de estar, madrugada fria, só a te esperar De noite ou de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse, o dia seria eu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, o seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu, quando te viu se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade, a falta que você me faz Abraço meu amigo Marcão da van Júlio do alumínio, galeguinho das encomendas Ô Caluanzinho Eu só não queria a agonia de estar, madrugada fria, só a te esperar De noite ou de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse, o dia seria eu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, o seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu, quando te viu se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade, a falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu, que o meu coração sentiu Quando te viu se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade, a falta que você me faz Bob Léo, do CEDES, do Moral de Pesqueiras, Iago Cunha Lima